17. Quando se fala da superstição dos lógicos, não deixo nunca de insistir num pequeno fato que as pessoas que padecem desse mal não confessam senão através de imposição. É o fato de que um pensamento ocorre apenas quando quer e não quando eu quero, de modo que é falsear os fatos de dizer que o sujeito eu é determinante na conjugação do verbo pensar. 18. Algo pensa. Porém, não é o mesmo que o antigo e ilustre eu, para dizê-lo em termos suaves, não é mais que uma hipótese, porém não com certeza, uma certeza imediata. 19. Já é demasiado dizer que algo pensa, pois esse algo contém uma interpretação do próprio processo. 20. Raciocina-se segundo a rotina gramatical. Pensar é uma ação. 21. Toda ação pressupõe a existência de um sujeito e, portanto, em virtude de um raciocínio semelhante e até igual, o atomismo antigo que unia a força atuante, a parte de matéria em que se encontra essa força, atua a partir desta, o átomo. 21. Os espíritos mais rigorosos terminaram por desfazer-se desse último resíduo terrestre e, inclusive, pode chegar o dia em que os lógicos prescindam desse pequeno algo ficará como resíduo ao evaporar-se o antigo e venerável eu. 18. Não é o menor dos encantos o fato de que uma teoria possa ser rebatida. Pelo contrário, parece que a teoria, mil vezes rechaçada do livre-arbítrio, deve sua sobrevivência apenas a essa qualidade, posto que sempre vemos surgir alguém disposto a refutá-la ainda. 19. Os filósofos, Gostam de falar da verdade como se fosse a melhor coisa conhecida do mundo. Schopenhauer deu a entender, inclusive, que a vontade é algo que realmente distinguimos, algo perfeitamente reconhecido, sem demasia e sem falta. 20. Mas parece-me que Schopenhauer, neste, como em outros casos, seguiu a mesma rota que todos os filósofos, adotou e exagerou ao máximo um preconceito popular. 21. A vontade se me apresenta, antes de mais nada, como algo complexo, algo que não possui outra unidade, que seu nome e nesta unicidade de nome é precisamente onde encontro seu fundamento. 21. O preconceito que enganou a prudência, sempre muito deficiente dos filósofos. Sejamos, pois, mais discretos, menos filósofos e admitamos que, em cada vontade, existe, antes de mais nada, uma infinidade de sentimentos. 22. O do estado do qual se quer sair, o do estado ao qual se tende a sensação dessas duas direções, ou seja, daqui até lá. 23. Enfim, uma sensação muscular, que sem chegar a pôr em movimento braços e pernas, toma parte dele assim que nos dispomos a querer. 24. É do mesmo modo que o sentir, um sentir multíplice. É evidente que um dos componentes da vontade contém também um pensar. 25. Em todo ato voluntário, há um pensamento diretor e, portanto, deve-se evitar a crença que se pode afastar esse pensamento do querer para obter um precipitado que continuaria sendo vontade. 26. Em terceiro lugar, a vontade não é apenas um conjunto de sensações e pensamentos, mas também, e antes de tudo, um estado afetivo, a emoção derivada do mando, do poderio. 27. O que se chama livre-arbítrio é essencialmente o sentimento de superioridade que se sente ante um subalterno. 28. Eu sou livre, ele deve obedecer. 29. Eis o que há no fundo de toda vontade, a certeza íntima que constitui o estado de ânimo de quem manda. 30. Querer significa ordenar algo em si mesmo que obedece ou, pelo menos, é considerado como obediente. 31. Mas observemos agora a própria essência da vontade, essa coisa tão complexa para a qual o vulgo usa apenas uma palavra. 31. Se fôssemos a um só tempo, aquele que manda e o que obedece, sentiremos a obedecer a impressão de que estávamos sendo obrigados, pressionados e simultaneamente impulsionados a resistir ao movimento. 32. Impressões que sequem imediatamente ao ato da avolição. 32. Em resumo, aquele que quer, imagina com alguma clareza, que querer e fazer são uma e mesma coisa. 33. Desconta ao êxito a realização do querer em benefício da própria vontade e desfruta de um acréscimo de sentimento de poder que todo êxito traz consigo. 34. Livre arbítrio para livre arbítrio. 35. Essa é a expressão para este sentimento completo de prazer do indivíduo que quer que manda e, ao mesmo tempo, se identifica como executor, que desfruta do triunfo obtido sobre os obstáculos, mas que imagina fora de si que é sua própria vontade que triunfa sobre os obstáculos. 35. O indivíduo que quer acrescenta, desse modo, as sensações de prazer que lhe proporciona o mando, as sensações de prazer dos instrumentos que executam e realizam as sub-vontades, ou sub-almas-servis, pois nosso corpo não é mais que uma coletividade de numerosas almas. 36. O efeito sou eu. Acontece aqui o mesmo que acontece em toda comunidade bem estabelecida e cujos destinos são felizes. 37. A classe dominante se identifica com os êxitos da comunidade. 38. Em toda vontade se trata, portanto, no final das contas, de mandar e de obedecer, e isso com as bases de um estado social composto de almas numerosas. 39. É por isso que um filósofo deveria se arrugar o direito de considerar a vontade sobre o aspecto da moral. 40. A moral, bem entendido, considerada como doutrina das relações de domínio sobre os quais se desenvolve o fenômeno vida. 20. Os diferentes conceitos filosóficos não são nada de furtuito, nada de autônomo. Crescem, pelo contrário, numa relação de parentesco uns com os outros. 21. Qualquer que seja a rapidez aparente, e por pouco arbitrária que seja, para surgir na história do pensamento, não deixam de pertencer a um mesmo sistema, ao mesmo título que todos os representantes da fauna de um continente. 22. Percebe-se, afinal de contas, a maneira pela qual os mais diferentes filósofos preenchem sempre o mesmo quadro fundamental de todas as filosofias imagináveis. 23. Como se fossem forçados por uma pressão invisível, percorrem sem cessar o mesmo círculo, apesar da independência que acreditam ter uns dos outros, em sua vontade de crítica ou sistemática. 24. Alguma coisa no fundo deles mesmos os conduz, alguma coisa os impele, uns depois dos outros, numa determinada ordem, e é precisamente esse sistematismo inato, esse parentesco dos conceitos. 25. Seu pensamento constitui, na verdade, menos uma descoberta que um reconhecimento, uma reminiscência, um retorno ao antigo e distante lar da alma, de onde os conceitos outrora surgiram. 26. Filosofar é, nesse sentido, uma espécie de atavismo do mais elevado grau. 27. O singular ar de família das filosofias indianas, gregas e alemãs, tem uma explicação simples. 28. Quando há afinidade de língua, pode-se precisamente evitar que, graças à filosofia comum da gramática, 29. Entendo graças à dominação e à conduta inconsciente pelas funções gramaticais idênticas, 29. Tudo se encontra preparado, desde a origem, em vista de um desenvolvimento e de uma sucessão semelhantes de sistemas filosóficos. 29. Da mesma forma que a perspectiva de outras interpretações do universo parece fixada para sempre. 30. É provável que os filósofos do grupo das línguas uroálticas, nas quais a noção de sujeito é a que demonstra menor desenvolvimento, 31. Considerem o universo de forma totalmente diversa e que suas pesquisas não sigam a mesma direção daqueles povos indo-europeus ou muçulmanos. 31. A pressão exercida por funções gramaticais determinadas corresponde, em última instância, a pressão das avaliações fisiológicas e das condições das raças. 32. Isso para refutar as afirmações superficiais de Locke a respeito da origem das ideias. 31. A causa sui é a mais bela contradição já cogitada, uma espécie de violação e golpe mortal à lógica. Mas o orgulho desmesurado do homem o levou a se emaranhar nesse absurdo e da maneira mais horrível. 32. O cuidado do livre-arbítrio, no sentido metafísico excessivo que ainda domina, infelizmente, os cérebros dos seres instruídos pela metade. 33. Esse cuidado de suportar por si a completa e absoluta responsabilidade de seus atos e não atribuí-la a Deus, ao mundo, aos ancestrais, ao acaso, à sociedade. 34. Esse cuidado, digo-o, não é outra coisa se não o desejo de ser precisamente essa causa sui. 35. É puxar os próprios cabelos com uma temeridade que ultrapassa aquela de munchal-se para sair do pântano do nada e entrar na existência. 36. Se alguém chegasse a vislumbrar a grosseira ingenuidade desse famoso conceito do livre-arbítrio e suprimisse esse conceito do seu cérebro, 37. Gostaria de levá-lo a dar mais um passo às suas luzes e fazê-lo suprimir igualmente do cérebro, o contrário desse conceito monstruoso. 38. Refiro-me ao servo-arbítrio, que conduz ao abuso da ideia de causa e efeito. 39. Não se deve coisificar falsamente a causa e efeito, como fazem os especialistas das ciências da natureza. 40. E todo aquele, a seu exemplo, naturaliza hoje as ideias. Segundo a comum cretinice mecanicista, quer impelir e pressionar a causa até que passe a agir. 41. É conveniente não se servir da causa e do efeito, se não em termos de conceitos puros, ou seja, como ficções convencionais que servem para determinar e para se entender e não para explicar. 42. No em si não há nexo causal, necessidade absoluta, determinismo psicológico. Ali o efeito não segue a causa, ali não impera a lei. 42. Fomos unicamente nós que inventamos as causas, a sucessão, a finalidade, a relatividade, a obrigação, o número, a lei, a liberdade, a modalidade, o fim. 43. E quando introduzimos esse sistema de sinais como em si nas coisas, quando nos misturamos às coisas, fazemos uma vez mais o que sempre fizemos, isto é, mitologia. 43. Na verdade, estamos frente à vontade forte ou fraca. Quando um pensador trata de descobrir, de uma só vez, em todo encadeamento causal, algo que se pareça a uma frustração, a uma necessidade, a uma concatenação obrigada, a uma pressão, a um servilismo, 43. É quase sempre sintoma de que há algo que falha no ente em questão. E ao sentir desse modo, é inquestionável que a personalidade ali se desvele. 44. Deste modo geral, se minhas observações são exatas, o problema do determinismo é considerado a partir de dois aspectos absolutamente diferentes, porém, sempre de modo absolutamente subjetivo. 45. Uns não querendo dividir a responsabilidade de sua crença em si mesmos, seu direito pessoal, produto de seu próprio mérito, caso das castas vaidosas. 46. Outros, contrariamente, recusando toda responsabilidade impulsionados pelo desprezo de si mesmos e ansiosos de livrar-se sem considerar sobre quem ou onde cai a pesada carga do seu eu. 47. Quando estes escrevem livros, tendem a empreender a defesa dos malfeitores. Seu disfarce mais sutil é simular uma espécie de socialismo da piedade, 48. E natural e efetivamente, o fatalismo dos fracos, de vontade, é maravilhosamente embelezado quando consegue apresentar-se como a religião do sofrimento humano. 49. Este é, sem dúvida, seu modo peculiar de demonstrar seu bom gosto. 52. Que me perdoem meus hábitos de velho filólogo, se não posso renunciar ao maligno prazer de pôr o dedo nas más técnicas de interpretação. 53. Pois esse reino das leis da natureza, de que vocês físicos falam com tanto orgulho, esse reino não subsiste senão graças à sua arte de interpretar, graças à sua má filologia. 54. Não é um estado de fato, não é um texto, não é, pelo contrário, senão um argumento ingenuamente humanitário, uma torção feita ao sentido, pelo qual vocês chegam na frente dos instintos democráticos da alma moderna. 55. Em toda parte, igualdade perante a lei, como se nisso a natureza não resolvesse as coisas melhor do que nós. 56. Sedutora a segunda intenção que encobre mais uma vez a inimizade da plebe contra toda marca de privilégio de soberano. 56. Mas é também um segundo ateísmo mais sutil, nem Deus, nem Senhor. 57. Vocês também, vocês querem que seja assim e por isso exclamam, vivam as leis da natureza. 58. Não é, mas repito, isso é interpretação e não texto. 58. Poderia surgir alguém com intenções opostas e com uma arte de interpretação diferente, que soubesse realmente ler na própria natureza e partindo dos mesmos fenômenos, a realização tirânica e implacável das pretensões ao poder. 59. Poderia chegar um intérprete que pusesse diante dos seus olhos o caráter geral e absoluto de toda vontade de potência, a ponto que cada palavra, até mesmo palavra tirania, 59. Acabasse por parecer inutilizável, como uma metáfora adocicada e muito fraca, muito humana. 59. O intérprete que afirmasse finalmente a respeito deste universo e apesar de tudo, o que vocês próprios afirmam, isto é, que seu curso é necessário e previsível, 60. Não porque nele leis reinam, mas porque leis nele fazem absolutamente falta e que cada poder e cada momento vai até as últimas consequências. 61. Admitamos que isso também não passa de uma interpretação. Conheço bastante seu zelo para saber que me fariam essa objeção. Pois bem, tanto melhor. 63. Toda a psicologia manteve-se vinculada até hoje a preconceitos e apreensões de ordem moral. Não ousou adentrar em suas profundezas. Concebê-la como eu faço, sob as espécies de uma morfologia e de uma genética da vontade de potência, é uma ideia que ninguém abordou nem mesmo superficialmente. 64. Suponho que, partindo, que se escreveu, seja possível adivinhar o que permaneceu em silêncio. 65. A poderosa força dos preconceitos morais penetrou profundamente no círculo da espiritualidade pura, aparentemente a mais fria e desprovida de ideias preconcebidas. 65. E, como é natural, influiu nela, de modo prejudicial, uma ação paralisadora, deslumbrante e deformante. 66. Uma psicofisiologia autêntica se choca contra resistências inconscientes no coração do investigador. 67. A simples teoria da interdependência dos instintos bons e maus parece um refinamento de moralidade e desperta o perigo e o desgosto, inclusive numa consciência valente e vigorosa. 67. E o desgosto é maior ante a doutrina que faz derivar os bons instintos dos maus. 68. Admitindo, contudo, que alguém chegasse a considerar as paixões de ódio, inveja e cobiça e espírito de dominação como paixões fundamentais à vida, como alguma coisa que deve se encontrar profunda e essencialmente na economia da vida e que, por consequente, deve ser reforçada ainda se quiser reforçar a vida, sofrerá de semelhante orientação de seu juízo como do enjoo no mar. 69. Contudo, essa hipótese não é a mais penosa e a mais estranha, neste imenso domínio quase virgem do conhecimento, do qual todos têm mil e uma boas razões para se manter à distância, se pode. 70. Nosso barco sofre a tormenta. Cerremos os dentes, vigilantes, firmes no leme. Naveguemos em linha reta acima da moral. 71. Porém, apesar de tudo, decidiste conduzir vossa nau a essas praias. Então, só vos resta o remédio de manter esse valor, ficar alerta e manter firme o timão. 71. Que importa nosso destino? Nunca, até agora, encontramos os navegantes, intrépitos e aventureiros, um mar de conhecimentos mais profundos e o psicólogo que faz tais sacrifícios. 72. Esse não é o sacrifício do intelecto. Reclamará como próprio o direito de que a psicologia seja, de novo, instaurada como rainha das ciências, aquela a qual as demais ciências têm a obrigação de servir e preparar. 73. De fato, a psicologia se converteu no caminho que conduz aos problemas fundamentais. 73. Fim da primeira parte dos preconceitos dos filósofos. 74. FIM DA PRIMEIRA PARTE DOS PRECONCEITOS DOS FILÓSOFOS